O que tem a rosa, não está nada, oi o cerebro da madrugada, oi o cerebro da madrugada. O que tem a rosa, não está nada, oi o cerebro da madrugada. O que tem a rosa, não está nada, oi o cerebro da madrugada. O que tem a rosa, não está nada, oi o cerebro da madrugada. O que tem a rosa, não está nada, oi o cerebro da madrugada.